Me desculpa pai, me desculpa mãe, hoje eu vou assar pro chefe da cintura ignorar De cada dez moleque brota, nossa tropa come nove Quando eu sentei, pela primeira vez, confesso me apaixonei, confesso me apaixonei Ô Puttiane, vou te dar um papo, vem, Ò Puttiane vou te dar um papo Vem de 4, vem de 4, vem de 4, vem de 4 Eu nãoippi Deus, eu tô deixando teAlvo pu⁄ Vem de 4, vem de 4, vem de 4, vem de 4, vem de 4 Joga o cu sempre ao puO alto Joga o bussê pra o po alto Checa sobe, checa desce Checa sobe, checa desce Ele mesmo, ele é o brabo, o DJ Jackson Alves, solta o beat porra E aí, DJ Jackson Alves, pode lançar que é sucesso, cachorro 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 Me desculpa pai, me desculpa mãe Hoje eu vou assar pro chefe da cintura ignorante De cada dez moleque brota, nossa tropa come nove De cada dez moleque brota, nossa tropa come nove Quando eu sentei, pela primeira vez Confesso, me apaixonei, confesso, me apaixonei Ô putjane, vou te dar um papo, vem Ô putjane, vou te dar um papo Vem de quatro, vem de quatro, vem de quatro Vem de quatro, vem de quatro Joga o bussê pra o po alto Vem de quatro, vem de quatro Tcheka sobe, tcheka sobe, tcheka sobe, tcheka sobe, tcheka sobe, tcheka sobe, desce, 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 desce Ele mesmo, ele é o brabo, DJ Jackson Alves, solta no beat porra E aí, DJ Jackson Alves, pode lançar que é sucesso, cacho